E aí mamãe, olha a loja dessa missão que eu estou pedindo me comprar um telefone novo. Não quero, vamos embora. E aí mamãe... Esse telefone já está cansado a doença, eu não estou conseguindo jogar o game. Onde é o Endro, você está a pensar que eu estou a apanhar dinheiro ou o quê? Mamãe, eu quero o telefone. Vamos então, cara, cara, vamos. Hã? Vamos? Vamos, vamos mamãe. Esse miúdo, vá. Ei, essa loja tem que ter boas coisas. Mããe, Andro, mas nós estamos aqui na loja nem para o telefone. Mããe, já está abrindo a chaleira já. Tio do nido, cara, boca, pá. Tidio, você tem um Samsung A53? Sim, sim. Vou pedir mostrar. Ah, ah, mas eu vou pedir mostrar o Samsung A53 já. Sim. Ei. Estão quanto? R$39,900. R$39,900? Sim, sim. Mããe, que tal? Não tem um Samsung barato, hein? Ah, mas mamãe, pá. Esse nem vale a pena. Mããe, mesmo que me falarem, vou levar o telefone barato. Hã? Mamãe, quero ir na escola e meus amigos me rirem e falarem que eu quero o telefone que eu me acabejarei com o jogo. Você quer o telefone ou não, hã? Procure um Samsung mais de barato. Eu não vou apontar esse preço. Eu não quero. Oxê. Mamãe, quero ir para o vizinho e falar que o filho de Dona Lucinda eu mostrei o telefone matrego. Hã? Para me fazer entrar aqui na loja do Samsung originário para comprar um telefone de qualquer maneira. O Nidro não me vergonha, sabe? Será que eu não posso te aleijar aqui? Hã? 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 Mamãe, eu te amo, você! Não quero raspar de um homem! Nada! Agora, por que a mamãe está a ver jingar então? Eu sabia, mamãe sempre presta uma galera de esconder dinheiro! É melhor a galera sair da tua boca! Esse telefone já não presta mais um de verdade a esse mamãe! Ah, ah, bonito! Ah, telefone original é da voz da caça Missung, mamãe! Estou a ver, meu filho! Mamãe, já pagou? Já, já, já! Vamos, eu recebi o wi-fi lá em casa! Não quero gastar da minha mãe! Sinceramente, isso é castigo de verdade! Tchau, tchau!